Olá pessoal, estou de volta com um novo vídeo Ladybug. Vamos começar o nosso vídeo de hoje trabalhando bem a nossa massa. Com a massa já aberta, vamos colocar o isopor no centro e vamos subir com essa massa, juntando as quatro pontas. Com o auxílio de uma tesoura, vamos retirar todo o excesso. E com o rolinho, as imperfeições. Vamos marcar a nossa massa no meio, passar o rolinho e encaixar a máscara no rostinho. Vamos colocar o narizinho, os olhos, o detalhe dos olhos e com uma pinça, vamos colocar os cílios. Vamos encaixar o cabelo. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Vamos retirar o excesso, passar o rolinho. Com a ajuda de uma esteca, vamos marcar, para formarmos nesse momento, o cabelo. Com uma coxinha achatada, vamos fazer o rabo de cavalo. Vamos colocar a chuchinha em volta. Vamos colocar no cabelo. A fita. A costeleta. As mechas da franja. Desta forma. Vamos fazer nesse momento o detalhe da máscara. Vamos marcar novamente ao meio, para dividir o busto do corpo. Vamos cortar aonde serão colocadas as pernas. Com a ajuda de uma agulha de crochê, vamos formar o busto. Com um rolinho, vamos marcar ao meio. Na pontinha. Rolar. Vamos sobir um pouquinho com essa massa, para formarmos a perninha. Vamos encaixar um palito e atravessar. Vamos encaixar a perninha do corpo. Nesse momento o corpinho vai precisar de uma massinha pretinha, para fazer as manchinhas e o cintinho. O detalhe do cinto. Com um rolinho, vamos marcar no meio e na pontinha novamente. Rolar. E marcar os dedinhos. E está pronto o nosso bracinho. Vamos colocar os detalhes com a massinha preta. Vamos cortar e encaixar o nosso bracinho no corpo. Encaixar a cabeça. Está prontinho o nosso vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.